Mato Grosso já começa a despontar no cenário econômico nacional como um estado que terá em poucos anos uma malha ferroviária compatível com potencial produtivo O avanço da Ferro Norte até Cuiabá já demonstra sinais desse desenvolvimento Outra ferrovia que deverá ser licitada ainda este ano é a Ferrovia da Integração do Centro-Oeste que inicia em Campo Norte no estado de Goiás passa por Água Boa em Mato Grosso e vai até Lucas do Rio Verde Em audiência com empresários do setor de transportes e com representantes políticos do estado o presidente da Valec, José Francisco das Neves disse que irá colocar em licitação o trecho de Mato Grosso E eu dei a boa notícia para eles já fico agora, nós não vamos fazer colocar a licitação, o trecho até Água Boa nós vamos colocar o trecho até Lucas do Rio Verde Na minha ótica, até o mês de julho nós já estaremos fazendo essa licitação A reunião também foi reivindicada a implantação de um terminal ferroviário no povoado de Santiago do Norte município de Paranatinga A solicitação foi aceita pelo presidente da Valec O deputado Nininho disse que a inclusão no projeto executivo para a construção do terminal de cargas na região atenderá uma grande área produtiva de Mato Grosso Com certeza vai mudar a economia do município de Paranatinga que atenderá toda a produção daquela região O deputado federal Wellington Fagundes ressaltou que qualquer infraestrutura investida em Mato Grosso amplia o potencial econômico do estado Uma ferrovia como essa vai ampliar muito a produção sem necessidade de desbatar são áreas já abertas, áreas prontas para produzir mas que tem que ter a condição de competitividade E no Brasil, infelizmente, hoje o maior impeditivo para o produtor é a logística de transporte Tantos empresários do setor de transportes rodoviário de Mato Grosso como o secretário de logística de transportes do estado Francisco Vuolo demonstraram otimismo com a audiência É uma conquista importante e a vontade política do governo federal por meio da Valec no avanço da ferrovia dentro do estado de Mato Grosso E esse anúncio do presidente da Valec, o Juquinha em lançar as obras já até Lucas sem dúvida é uma vitória para o estado de Mato Grosso Não só para o município de Paranatinga mas para os municípios em rodas que o projeto é feito não só pensando em Paranatinga é pensando aonde não vai ter abrangência o terminal de Lucas de Rua Verde e o terminal de Água Boa A Valec é um órgão do governo federal que cuida do setor ferroviário no país E aí Obrigado.